O Vasco volta a campo na noite da próxima quinta-feira, 26, contra o Brusque, em partida aválida pela nona rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. No momento, o Almirante é o quarto colocado no torneio com 14 pontos conquistados. A vantagem para o quinto colocado no horizonte é de apenas um ponto. Em relação à sequência da temporada, o gigante da colina está monitorando possíveis reforços para fortalecer seu elenco. De acordo com a informação do Arena Cruz Maltina, a equipe carioca estaria de olho no atacante Leandro Godoy, atacante de 21 anos, que está emprestado ao Racing, para o Charita. O centroavante chegaria para brigar por posição com o Raniel. Leandro Godoy, atacante de 21 anos, está sendo observado pelo Vasco. Haviam dirigentes do clube acompanhando a partida do seu atual clube. O Chacarita, está emprestado pelo Racing HRG empréstimo até dezembro com a opção de compra de 800 mil dólares por 80% do passe, informou o perfil nas redes sociais. Conforme dados apurados pelo perfil do Twitter Arena Cruz Maltina, o jovem atacante argentino, de apenas 21 anos, tem um contrato de empréstimo até dezembro deste ano com opção de compra de 800 mil dólares, aproximadamente 3,9 milhões de reais na cotação atual, por 80% dos direitos econômicos. De acordo com dados apurados pelo site Transfer Market, Leandro Godoy entrou em campo pelo Charita em 14 oportunidades, somando 10 participações em gols na temporada. Ao todo, o atleta sul-americano acumula 5 gols e 5 assistências. A始mação da Cone A始mação da Cone A始mação da Cone A始mação da Cone Sociedade A cotação da Cone A始mação da Cone A始mação da Cone Cone A始mação de Cone